Compartilhando os grupos, tá? Eita, glória a Deus. Voltamos, caiu. Ninguém sabe o que aconteceu, mas... Mas a gente volta aqui. Olha, continuando o que eu tava te dizendo. Se você quis desistir, para na tua caminhada. Hoje eu venho aqui pra te dizer. Não para. Não para. Respira, ora, mas continua caminhando. Não desista daquilo que Deus preparou pra você. Daquilo que Deus confiou em suas mãos. Que o Senhor Deus, Ele te fará vencer. Que o nosso Deus vai te ajudar a vencer todas as guerras. Amém? Aleluia. Pra quem tá chegando, gente. Por favor, vai compartilhando a live. A live caiu. Mas a gente tá voltando. E a paz do Senhor Jesus. Tá aqui com a minha irmã Cíntia. Paz do Senhor. Cíntia Santos, tá gente? Talita Santos, Cíntia Santos. E hoje a gente tá aqui gravando esta live. Eita, glória a Deus. Aleluia. Sente quanto o pessoal vai chegando compartilhando. Vamos louvar aquele hino. Lindo. Pega aí a letra daquele hino. Me peguei perguntando. Questiona ou adora? A gente vai louvar um pouquinho desse hino aqui agora. E enquanto o Cíntia tá aqui compartilhando com vocês também. Eu gostaria de dizer uma coisa pra você. Sim, é meio a tua caminhada. Por acaso. Deus disse assim. Por exemplo, pra o povo de Israel. Quando Deus falou pra Moisés guiar o povo. Que iria atravessar o mar. Iria chegar à terra prometida. O povo abriu. Deus abriu o mar. O povo passou. Deus de dia guiava com a coluna de nuvens. De noite com a coluna de fogo. De dia com as nuvens. De noite com a coluna de fogo. E Deus guardando o povo. Providenciando comida. Providenciando maná. Providenciando água. Providenciando tudo. Até o povo entrar na terra prometida. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. E se ele não quisesse abrir o mar? E se ele não quisesse providenciar? E se ele não quisesse tirar o povo do Egito? Por acaso ele deixava de ser Deus? Não. Mas o Senhor fez isso pelas suas infinitas misericórdias. E pelas suas promessas. Que continuam de pé. E que passa o tempo que passar. Mas a promessa do Senhor se cumpre em nossas vidas? Ei. Talvez você está se perguntando. Deus, por que a meia luta não vai passar? Deus, será que o Senhor existe? Deixa eu te perguntar uma coisa. Se por acaso o vento continuar soprando. E ele não quiser acalmar. Ele vai deixar de ser Deus? Não vai. Se por acaso ele continuar com essa luta. Permitir essa luta na tua vida. Por acaso ele deixa de ser Deus? Ele não deixa de ser Deus. O Senhor continua cuidando de tudo pra você. No tempo certo a luta vai passar. No tempo certo a promessa vai se cumprir. E no tempo certo Deus vai te dar vitória. Vamos lá, Deus? Vamos. Eita, Glória. A gente separou umas partezinhas. Qual a parte que tu canta? A parte que eu. A gente não ensaiou nada, gente. Tudo improvisado. A gente decidiu assim. Vamos fazer uma live. É. Deus colocou no nosso coração essa vontade. Hoje vai dar certo. Então onde você estiver, adora junto com a gente. Louva. Eita, Glória. Louva o sino. Deixa Deus te usar aí onde você estiver também. Vai, coloca a letra. Eu vou começar, tá? Tá. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E se Deus não quiser. E se Deus não quiser, tá brincando. Aleluia. Aleluia. O que é que você faz? O que é que você faz? Seita, Glória. questiona ou adora. Questiona ou adora. Questiona ou adora. Se ele nada quiser, me mostre a sua fé. Questiona ou adora. O que é que você prefere, Cíntia? Eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. Eita, Glória. Prefiro, se ele nada fizer, eu uso, eu uso a minha fé. Eu prefiro adorar. E você? E se ele não quiser, fazer o vento cessar. E se ele não quiser, o mar acalmar. E no meio dessa tempestade, apenas te restar a voz de um adorador. E se ele não quiser, matar a faraó, te levá-la no deserto. E te deixa só. E no meio da diversidade, um exército inimigo, vim é te aprontar. O que é que você faz, Cíntia? Eu adoro. Aleluia! Questiona ou adora. Aleluia! Questiona ou adora. Adora. Se ele nada fizer, me mostre a sua fé. Questiona ou adora. Questiona ou adora. Adora. Questiona ou adora. Adora. Se ele nada fizer, eu uso a minha fé. Eu prefiro adorar. Eita, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Se ele não quiser fazer o vento cessar, porque tu prefere questionar ou adorar. Deixa eu te fazer uma pergunta um pouco mais direta neste momento. Se por acaso esse momento difícil que tu tá vivendo na tua vida, Deus ele não quiser fazer cessar. Vai questionar ou vai adorar? Vai pular no barco ou vai continuar no barco? Ei! Escolhe adorar a Deus. Porque Deus, ele sabe o que faz. Até mesmo as tempestades fazem parte do processo. Até mesmo as dificuldades, elas fazem parte do processo. E as dores, Thalita, também fazem parte. Aleluia! E as percas também fazem parte. E as vitórias também fazem parte. Irmã Maria, iremos sim colocar o nome do seu filho Samuel nas nossas orações. Vamos! Vamos ver aqui quem mais... Vamos lá! Espera aí, o irmão... Eita, Glória! Cacimiro, ele entrou agora e pediu pra gente cantar, foi ele. Pai, seu irmão Cacimiro! Pai, seu irmão Cacimiro! Pai, seu todos os meus irmãos que estão entrando aqui agora. Vamos louvar. Vamos louvar um pedacinho dele, vamos? Vamos! Gente, pra quem não conhece o hino foi ele. É um dos meus lançamentos novos. Já lancei o clipe lá no meu canal do YouTube. Pra quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Eita, Glória a Deus! Chegamos a mais de 230 mil, mais de 230 mil inscritos lá no canal. Vamos compartilhar, vamos compartilhar que vai ser benção. Eita, Glória! Tem lançamento... Vou entregar logo. Tem coisa nova vindo da Thalita aí, em breve! Isso, vai vir uns clipes novos meus. E também vai vir um clipe que vai ter participação dela. Gente, vai ser benção! Vai ser benção! Vai querer perder a benção. Vai querer ficar de fora dessa. Então corre lá, se inscreve no canal. E os playbacks já vão vindo junto com o lançamento, né? Pra vocês quiserem louvar. O WinFoyel também tem playback, tá bom? E tá disponível lá no YouTube também, tá gente? O playback do FoiEle. Que muita gente tava perguntando lá. Porque quem não sabe, eu sou assessora da Thalita Santos. A mensagem que vocês mandam pra mim, sou eu que recebo. E eu quero aqui já aproveitar e pedir desculpa. Não consegui responder a todos, gente. Infelizmente, não consigo. Mas eu quero deixar aqui o meu carinho especial também a cada um de vocês. Que eu vejo lá as mensagens de vocês. Eu sei que vocês tiram um tempinho de vocês. Dedicam esse tempo em mandar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Então, Deus abençoe de uma maneira especial a vida de cada um de vocês. E o clipe tá disponível lá no canal Thalita Santos no YouTube. Então corre, não fica de fora dessa. Se inscreve lá que vai vir novidade, hein? Deixa eu perguntar na realidade, fazer um agradecimento. Agradecimento a todos meus irmãos também. Mandam mensagem, além do WhatsApp. Mandam aqui no Facebook e no Instagram também. Quero agradecer a todos vocês. Eu agradeço por cada pedido de oração. Porque eu oro por vocês. Cada mensagem que diz Thalita, também tô orando por você. Eu agradeço demais. Pessoas que mandam mensagens, né? Às vezes com algumas dúvidas, pedido de oração. Gente, Deus abençoe muito a vida de todos vocês. E acredite que nós estamos orando por vocês. Mesmo, a Bíblia diz orar uns pelos outros. E isso eu faço, né? Incluo tudo em oração. E eu sei que Deus atende as nossas necessidades, tá bom? Conte com as nossas orações. Ana Pereira, Deus tá trazendo calmaria pra seu coração hoje. Pais. Eita glória. Esse vento que tem balançado aí. Deus tá trazendo paz, tranquilidade. Essa tempestade vai passar hoje. Em nome de Jesus, declare. Seja profeta de Deus na sua vida também. Profetize. Que tudo vai passar na sua vida. Antes de foi ele, ó. E esse vento forte que abalou sua estrutura, Deus vai fazer cessar. Eita glória. E esse má revolto que não te naufragou por pouco, Deus vai acalmar. Vai mostrar pro inimigo que você não é um livro qualquer sem autor. Silêncio não é esquecimento, Deus não te abandonou. Vai ter surpresa pra quem tu lidou. A caneta que escreve a tua história ainda está nas mãos do Senhor. Eita glória. Eita glória. Deixa Deus falar contigo, hein. Vamos louvar o hino. Foi ele? Vamos. Ó. Quem for. Quem for. Que deu sua própria vida. Sarando as nossas feridas. E nos dando perdão. Um abraço pro meu cojo vocal. Rios. Quem for. E mesmo ao terceiro dia. Que surgiu nos dando vida. E a nossa salvação. Ele se entregou como um cordeiro. Na cruz ele expirou tudo por amor. Ele ressuscitou, venceu a morte. Ele é o Senhor. Nosso Deus forte. Foi ele quem abriu o mar. Para o seu povo passar. Sem ao menos pés molhar. Quem foi? Foi ele quem livrou a Daniel. Ele é fiel. Nosso Deus. Ele é fiel. Ele é fiel. Na verdade. Ele é tudo. Eita gordo. Ele é tudo. Nosso Deus. Ele é tudo. Cíntia. Tem um hino que tá com muito tempo. Que a gente não louva ele. Inclusive eu cantava nas primeiras lives que eu fazia. Era aquele hino. Senhor, eu sei que muitas vezes. Gente, eu amo louvar esse hino com ela nas evangelizações. Né? Aquilo que a gente faz. Antes da pandemia, tá? É. A gente tinha os das evangelizações com o pau. Era muito bom. E aí a gente louvava muito esse hino. E também no presídio, né? Quando a gente fazia a evangelização. Quando a gente fazia o presídio. Agora não tem como mais. A gente não pode mais, gente. É. Não tem mais o acesso aqui agora. Além da pandemia, o presídio da cidade onde a gente fazia evangelismo foi fechado. Era tão bom. E aí foi transferido os presidiários pra outra. E aí a gente ficou... Ah, o pessoal pensa assim. Essa menina só canta na internet, faz missão ou não? Oi? Tá enganada? A gente anda no sol mesmo, gente. A gente tem que evangelizar, meus irmãos. Porque evangelismo na internet é bom. É bom. Alcança muitas vidas. E o que a Bíblia fala? Mas a gente faz em todo canto, né? E tipo todo mundo pregar o evangelho. Toda criatura. Isso mesmo. Quem crê e for batizado será salvo. Pois é. Talvez tenha alguém aí do seu lado, na sua casa, seu vizinho, precisando ouvir a palavra de Deus. É. E aí você... A gente evangeliza em todo canto. Principalmente... É, a gente evangeliza o vizinho, o presídio do hospital. Todo canto. Viaja, a paz missão. Deus colocou no nosso coração e a gente vai. É. Então você também faça o mandamento que o Senhor deixou. Evangelizar, levar a palavra de Deus pra aqueles que necessitam. E o Senhor deixou. Vai, Sinti. Senhor, eu sei que muitas vezes tenho te feito chorar. Tenho feito tantas coisas que vieram a Ti. Maduá Quantas vezes, né? Senhor, eu sei que muitas vezes Tenho fugido No teu olhar Tenho me escondido De tua paz Tenho feito o teu coração Entre esquecer Quantas vezes eu te disse Me dá um tempo Me dá um espaço Quando eu precisar de ti Eu te chamo Me deixe em paz Sei cuidar de mim Oh, Senhor, me perdoa Pois sou ingênua E não sei o que faço Sou como uma criança Seja eu te abençoar Do teu cuidado A bênção é tida da bênção Eu te amo Eu te amo Eu te amo E Jeová Jeová Glória a Deus E aleluia Tu és o Deus da minha vida O meu Senhor Elias Deus abençoe Aleluia Senhor 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 Eu não quero mais Nunca mais Te fazer chorar Quero ser assim Tão pequena Mais grande no teu olhar Ó, meu Pai Ó, meu Pai Ó, meu Pai Ó, meu Pai Senhor, quero fazer apenas O Senhor O Senhor se ouviar de mim Quero mostrar aos pequenos e aos grandes Quem é o rei E que o homem Nada é, nada, nada Se não tiver a ti Ó, meu Pai Ó, meu Pai Ó, meu Pai Jesus E Jeová Jeová Glória a Deus E aleluia Tu és o Deus da minha vida O meu Senhor És a luz És a luz Do meu caminho Estava tanto tempo Como fazer a segunda voz E você nem se acertei Esse hino é lindo, né? É A gente fala bem É uma oração, né? Na verdade, ele é uma oração cantada, né? É um desabafo Quantas vezes a gente Tem feito Deus chorar com as nossas atitudes Mas Deus Ele é tão maravilhoso, tá? Ele é tão misericordioso Que Ele nos perdoa E nos ama Simplesmente assim Ele nos ama O mais legal É que existe pessoas Gente, eu vou chorar Porque eu me lembro de certa situação É... Existem pessoas Que às vezes acham assim Ah... Mas eu já entristeci muito o coração de Deus Acho até mesmo que não tem mais perdão Ah... Eu já peguei muito Talita já fiz cada coisa nessa vida Você não tem noção É... Mas eu quero dizer pra você Que o Senhor Ele é perfeito E não existe ninguém melhor pra te perdoar do que Deus Se você já se arrependeu E o Senhor te perdoou Perdoe a si mesmo também Porque tem gente que continua com sentimento de culpa Mesmo quando se reconcilia com Deus Tem gente que está assistindo essa live agora E que está com sentimento de culpa no coração Dizendo... Mas eu já pequei demais, Deus Eu não sou digno, Senhor Jesus Eu não sou digno disso e daquilo, Senhor Ei... Tudo aquilo que você fez Você se arrependeu O Senhor lançou no mar do esquecimento Eis que as coisas delas se passaram E tudo se fez novo na sua vida Você está entendendo a palavra de Deus pro teu coração? Deus está fazendo tudo novo na sua vida Nesse momento, nesta hora Sinta o Espírito Santo te tocando Te perdoando Te renovando Com a presença Ei, olha só Enche-me Até transportar Derrama a sua glória Derrama a sua glória Senhor, toca nesta vida agora que está assistindo Aleluia Até transportar Derrama a sua glória Derrama a sua glória Enche-me Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me 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 Até transportar Derrama a sua glória 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 Pra onde Para onde Iremos Nós Aleluia Só tu tens a palavra de Vida E Eterna Pra onde Iremos Nós Gente Eu lembrei de uma coisa que Aqui em casa ninguém sabe Foi ontem à noite que isso aconteceu Ontem à noite a gente chegou da gravadora E quando eu fui orar a Deus muito cansada Muito cansada mesmo Achei que mal eu consegui orar E quando eu comecei a conversar com Deus O Senhor ele me mostrou uma coisa E eu quero com Tipo assim compartilhar isso com pessoas nesta noite Que tem pessoas aqui que estão precisando ouvir isso da parte de Deus De acordo com que eu orava com o Senhor Sobre o ministério Sobre muitas coisas Sobre a vida dos meus irmãos Deus ele Ele me fez fazer assim Tá linda fazer assim com as mãos E eu fiz isso com as mãos Ele disse agora sopra E eu fiz Eu assoprei E de acordo com que eu fiz isso Deus disse A tua casa está aqui Nas minhas mãos Eu posso permitir Com que o vento venha Eu vou soprar Mas ela não vai ser destruída Ó Pertence a mim Está nas minhas mãos Glória a Deus Está edificada sobre a minha rocha Eita Ela pode até sentir o impacto do vento Mas ela não será destruída Não será abalada Ela não vai perecer E esse momento que eu ouvi isso Eu entendi que Deus está falando comigo aqui nesse momento Aleluia Tem gente aqui neste momento Que está desse jeito Do jeito que Deus falou pra mim A casa está nas mãos de Deus Tua família está nas mãos de Deus E Deus está permitindo com que o vento sopre Está soprando Você está pensando Vai ser destruída Vai acabar Vai tudo de água abaixo Mas só que o Senhor hoje Manda vir aqui pra te dizer Dizer pra você Que Ele é que está Olha O solo da tua casa Toda tua casa está edificada sobre Ele O vento Foi ordenado por Ele Mas Ele manda te dizer Que não será destruída Glória a Deus Não será abalada O vento não vai levar Não vai destruir Vai restituir a união Vai restituir o amor Vai restituir toda a seta do inimigo Que foi lançada A casa O Senhor hoje está quebrando Em nome de Jesus Tudo aquilo que veio Pra tentar destruir o teu lar Certas amizades que existem dentro da tua casa Certas coisas que existem dentro da tua casa E num momento tão inesperado Chegou um vento Que está começando a querer abalar Mas não vai abalar Está sentindo o impacto do vento Mas a tua casa não vai ser destruída Está sentindo que muitas coisas Estão sendo abaladas Estão sendo tocado Mas não será destruída Está sentindo que certas coisas Podem chegar a perecer Mas não vai perecer Ei, o Senhor manda te dizer hoje Aleluia Que a tua casa está edificada Está na palma das mãos dele Ele está dizendo Vai soprar Vai soprar Mas não vai destruir Vai soprar Mas não vai Não vai levar nada Pode até sentir o impacto Como você está sentindo o impacto agora Mas só que o Senhor manda te dizer Que esse vento vai cessar Porque foi permitido por ele Aleluia Mas o Senhor Ele te dá autoridade Para repreender certas coisas Que chegaram hoje na tua casa Decrete a vitória sobre a tua família Ela não será destruída E nem tão pouco A tua causa será levada pelo vento Aleluia Ah, tem um lindo que eu acho lindo, Cíntia Vai passar A menina acabou de pedir Ah, pediu? Olha aí Né? É de Deus, né? Tem uma palavra pra você Não desanime Quantas vezes eu tive desanimada? Você acha que é só você? Tudo que você pediu a vez Escuta só Já está vindo Hoje vai chegar Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Mas Deus, Ele ouvia o teu gemido Olha só Mas escuta a palavra de Deus neste momento Mas o Deus que me enviou aqui Ele já sabia de tudo Ele sabia de tudo Que bom que Deus sabe, né, Cíntia? Aleluia Ó E Ele me mandou Falar que vai Fazer o que, Thalita? Mudar seu rumo Mudar rumo de gente Nesta noite Aleluia Ele está enviando o consolo Pra sua alma Tem gente que está chorando neste momento Mas... Enxugue essas lágrimas Sabe por que nesta noite E tenha calma Tem momento de intercalma Aleluia Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não pare agora Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Que vai chegar A solução pra tudo O que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Tem gente que não estava nem esperando essa live nesse momento Tem gente que já preparou Preparou Sabe por quê? Porque o Senhor veio aqui, ó Mas o Deus que me enviou aqui Que nos enviou aqui hoje, ó Ele sabe de tudo Ele sabe, Ele sabe Que te conhece melhor do que ninguém E Ele me mandou falar que vai É fazer o que, Thalita? Muda seu ovo Deus tá mudando a história de muita gente hoje Quem te via chorando Ele está enviando um bom sorriso Vai olhar pra você com um sorriso no teu rosto Pra sua alma Desde que vai sair daqui sorrindo Enxugue essas lágrimas do rosto Tenha só mais um pouquinho de calma Noite de calma De calma De calma Que vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Mas tá doendo, Thalita? Tá doendo, mas não vai querer E a esperança vai deixar morrer? Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Deixa eu ver esse nome aqui, ó Caroline Ah, Caroline É É pra você mesmo Vai passar A tua angústia Vai passar A tua tristeza Vai passar Decepções em era, não foi? É Mas vai passar Tem gente que chora, Cíntia E diz assim A depressão vai tomar conta do meu coração Vai dar errado E muitas das vezes tem sentido vontade até de morrer É Só que Deus veio Deus ele sabe E ele marcou esse momento Amém Pra te dizer mais uma vez Filho, tá doendo? Não vai querer parar não Ah, Deus Mas é muita dificuldade na minha vida Eu olho pro lado, eu olho pro outro Tem só dificuldade, Deus Parece que pra mim tudo é mais difícil É E as vezes nem enxerga mais a luz lá no fim do túnel Acha Que já era As portas se fecharam Tudo começou a dar errado Parece que todos se levantaram contra você E o vento tem sacudido a tua vida Te balançado as tuas estruturas De uma maneira Que você acha que não vai mais nem suportar Quantas vezes talvez você tenha deitado na sua cama E desejado que o dia não amanheça pra você Pra ver se a dor que você tem sentido Acabe dentro do teu coração Porque você não suporta mais Aquela dor que tá te consumindo Mas deixa eu te dizer Você serve um Deus Que ele pode todas as coisas Glória a Deus Glória a Deus Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Tá doendo mas não vai querer Aguenta mais um pouquinho Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Que vai chegar A solução pra tudo O que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Adelaine eu vou estar orando Só não se desespere Pelo amor de Deus Roberto aqui de Fortinho Um abraço Deus te abençoe Porque ele aqui de Fortinho Tá pedindo um abraço pra ele Deus te abençoe Roberto Ai seu Roberto tudo bom Deus abençoe sua vida Muito obrigada por estar Participando aqui da live Todos meus irmãos estão aqui Participando junto com a gente Gente Quantas vezes Eu tô chorando Isso aqui não é gripe não É que eu tava chorando mesmo Quantas vezes Thalita Eu cheguei A deitar na minha cama Eu digo por experiência E eu falar assim Não permita que eu acorde Me tira dessa vida Enquanto eu duro Porque eu não tô mais suportando Tanta coisa na minha vida A angústia já tinha tomado conta Do meu coração Da minha mente E eu só vivia deprimida Angustiada Abatida Achando que não tinha mais motivo Pra sorrir Nem motivos pra viver Que tudo Nada Nada poderia mais ter jeito E que achei muitas vezes Que Deus até nem existia mais Na minha vida Pelas coisas que eu tinha Tanto cometido De tão errado Que eu não teria mais Nem perdão Que Deus tinha me abandonado Mas foi que um dia Na madrugada Deus me levantou Pra orar E naquele dia Deus mudou a minha vida E a partir daquele dia Tudo foi diferente E eu não precisava De mais ninguém Pra me fazer feliz Porque só o Espírito Santo E a glória dele Era o suficiente Aleluia Pra me trazer o sorriso De volta Aleluia Só tua graça Me basta Senhor E declaro na sua vida Hoje Senhor Basta Me Senhor Só tua graça Na minha vida Pai Tua graça Me basta Pai Pra você ser feliz Você não precisa De um sapato bom Você não precisa De uma casa boa Você não precisa De um carro De uma casa Não Você precisa da graça De Deus Porque você pode ter tudo Mas se você não tiver A graça de Deus Se você não tiver O Espírito Santo Na tua vida Nada adianta Porque eu tinha um trabalho bom Talita lembra Eu tinha um trabalho Que todo mundo desejava Roupas que no Guadalpa Que nem tinham usado Sapatos Bolsa Tudo Mas eu vivia triste Abatida e deprimida Porque tava faltando Espírito Santo E a graça de Deus Na minha vida E eu me lembro Que em um momento De muita dificuldade Eu disse Ô Senhor Será que o Senhor me esqueceu? Senhor e as tuas promessas? Aí Deus Ele me fez lembrar Isaías Que diz Mas ainda que esta te esquecesse Eu todavia Não me esquecerei de ti É o único que a gente vai Estar lançando juntas E aí o Senhor Me deu essa composição Vamos cantar pedacinho Pra eles? Vamos lá Como aqui não vai estar Igual o original, né? Que é Lá na gravadora Tá muito top, gente Mas aqui a gente vai Do jeito que a gente compõe É, vamos improvisar aqui E escuta O que Deus fala Pra você É pra você mesmo Tá aqui assistindo essa live Olha só o que o Senhor Vai começar a te dizer agora Exatamente o que tu tá vivendo Você está dizendo O Senhor me desamparou O Senhor se esqueceu de mim Sozinha aqui Porém Porém Enche de isocião Pode uma mulher Tanto se esquecer De um filho que cria Do seu próprio ventre Dele não comparecer Mas ainda que esta te esquecesse Eu todavia não me esquecerei de ti Sei que tem pensado Que estás sozinha Mas estou contigo aí Sei que o vento tem soprado Ao contrário Mas esta é a prova Que o caminho certo a seguir Pois quando as lutas São tamanhos de aprontar É que a vitória Já está vindo aí Vai em frente Não desista Não é facinho É difícil o caminho Mas olhe para Cristo Olhe para cima Está difícil Mas vença a luta com a oração Deus é teu amigo E neste caminho Jesus ele te mostra Sempre uma solução Mas ainda que esta te esquecesse Eu todavia não me esquecerei de ti Sei que tens pensado Que estás sozinha Mas estou contigo aí Sei que o vento tem soprado Ao contrário Mas esta é a prova O caminho certo a seguir Pois quando as lutas São tamanhos de aprontar É que a vitória Já está vindo aí Tem gente que nem imagina Mas está chegando Então vai em frente Não desista Não desista não Não é facinho É difícil o caminho Mas olhe para Cristo Olhe para cima Está difícil Mas essa luta com a oração Deus é teu amigo E neste caminho Jesus ele te mostra Sempre uma solução Existe e mostra uma solução Existe e mostra uma solução Existe e mostra uma solução Glória a Deus Não desista A minha vizinha A minha vizinha ali também É a Kelma Eu vou chegar aqui de longe Mas é isso meu Vamos falar outra novidade Qual? Pera aí Conta o primeiro Conta o primeiro para mim Ah Todo mundo está curioso agora Agora é Conta ou não conta Conta Isso aqui é mistério Gente Conta vai Eu conto? Pode contar Cíntia vai estar lançando O primeiro clipe dela Vai Lá no canal dela O de nosso De nossas participações Juntas vai ser Lá no meu canal E ela vai lançar Um hino Gente lindo Lindo Inédito né? Imagina de quem é a composição? O Santo Santos né? É Todas as composições São presentes de Deus E esse é um presente Que Deus me deu Que me presentear também Isso Que quis presentear ela também E esse hino é muito lindo Eu só sei de uma coisa Eu sei que ele vem Não É surpresa Mas está lindo Vai estar lindo Quem ainda não é inscrito no canal Entra lá Cíntia Santos Se inscreve no canal Instagram Cíntia Santos também Talita Santos também E você vai ser benção Talita Em breve Não podemos dizer mais nada Porque agora é surpresa Agora é surpresa Gente ora por nós A gente está com lançamentos Até o final do ano A gente não é dupla tá? Não gente Ela é minha irmã Mas aí a gente às vezes se junta Vai cantar uns hinos né? A gente está matando a saudade Na verdade É E aí a gente Deus abençoou Tanto a nossa vida E a gente gosta que as outras vidas Sejam abençoadas também né? É verdade Por isso nós decidimos gravar essa live hoje Bom Agora né Assim na animação A gente chora A gente sorria A gente entrega a palavra Canta os hinos E antes de encerrar essa live Eu gosto de vida bacia Vida bacia Ei gente Eu tenho um negócio Deixa eu contar um segredo pra vocês Que não vai ser mais segredo É que não vai ser mais segredo Vou estar lançando o hino espanhol Maravilhoso Toda a gente pediu os hinos espanhol Maravilhoso Gente é muito lindo Já vou comprar Eu já vou comprar logo primeiro O CD vai ser meu Gente lindo Eu vou lançar Vou ter a honra e o privilégio De lançar junto com meus amigos e irmãos Muito abençoado A dupla New Way Pra quem não conhece ainda né É que eles são lá de República Dominicana São uma bênção também É mas vocês não tem a oportunidade de conhecer aqui também Tive a oportunidade de conhecer eles São pessoas maravilhosas Pessoas de Deus De Deus mesmo assim Você olha pra eles Você sabe que é Deus na vida deles Então pra mim é uma honra muito grande A gente vai estar agora O Antônio falou que a gente é muito chique Obrigada irmã Antônio Eu não acho não A gente é chique É Não acho não Mas nós somos chique Vamos acreditar Vamos lá Deus com o hino Vida bacia É Bom Eu gostaria de avisar pra vocês que Não Vamos pra outra coisa agora Eu gostaria de fazer um convite muito especial pra você Você que está assistindo essa live agora Se você é uma pessoa que ainda não fez uma aliança com Deus Ou que se encontra Um pouco Um pouco afastado Precisando se reconciliar com o Senhor Jesus De certas coisas que aconteceram De certas coisas nesse momento Você pode dizer Talita eu quero A gente vai estar orando por você E pra também Quem está aqui nessa live Que nunca fez uma aliança com Deus E que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus E se você sentiu o desejo no seu coração De fazer uma aliança com Deus Pode dizer Eu quero Que nós vamos orar por você também Gente Não existe nada melhor do que se virar a Deus Isso é um fato Gente É a melhor coisa né Que eu já Sérgio ó Um abraço pra você e toda a sua família Sérgio Ris... Sela Ris... Sela Azevedo Sérgio Sérgio Azevedo Um beijo pra você e toda a sua família Um abraço Sinta-se abraçado hoje por Deus Deus abençoe E obrigado por assistir a live viu Que o Senhor tenha falado ao teu coração hoje Elisabete Muito obrigada minha linda Deus abençoe muito sua vida ó A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida salvou-me por um triz em aceitar Jesus sinceramente foi A melhor coisa que eu já fiz... A melhor coisa que nós fizemos... Amém Amém! Deus recebeu! Eita Português nem dizem Vai vida vazia Pra você que deseja fazer a aliança com o Senhor Jesus pode dizer Eu quero Olha só gente Tem pessoas aqui dizendo, eu quero Vamos orar por você, assim que terminar de louvar esse ano A gente vai louvar E não se espantem com a nossa alegria, assim A gente leva tudo muito a sério mesmo Mas é porque a alegria do Senhor É a nossa força E a gente é feliz mesmo, tá bom? A gente tem que se ver ao Senhor Com toda a alegria no nosso coração Estamos gravando aqui com muita alegria mesmo Vamos louvar a Deus com vida vazia Pra quem não assistiu ainda o clipe Vida Vazia Tá lá no Youtube Talita Santos, Vida Vazia Deus abençoe a vida de vocês O homem sem dedos Não tem alegria No seu coração Vagão do mundo Sem ter direção É vida vazia Sem paz dentro do coração Sai a procurar A felicidade Não encontra nada Sofrendo sozinho Pelas madrugadas Sua companheira Sua companheira Sua alma cansada Mas quero dizer Você vai viver Ele está de braços abertos A hora é agora Deus está te chamando Venha se demora Pois a sua vida vai mudar A saída para a alegria A saída para a alegria Uma nova vida A sua vida vai mudar A sua vida vai mudar Louvar a Deus E se você foi tocado hoje Vamos lá E sim Eu não achei ele muito lindo Valor de uma alma Sabe Valor de uma alma Custou muito caro Que o Senhor nosso Deus Venha alcançar O teu coração Através deste louvor Sabe Ah Thalita Mas eu sou uma pessoa Eu não sou cristã Dormir Deus ama Thalita eu sou De outra religião Dormir Deus te ama Sabe Agora Quando nós perguntamos Você quer fazer uma aliança com Deus Você quer se reconciliar com Deus Ou seja Confessar Deus Perante os homens Se arrepender Dos nossos pecados E decidi viver uma vida Olha o Marconi Deus te abençoe Marconi a paz do Senhor Deus te abençoe meu amigo Eita o hino do Marconi Vocês viram Também vai ser Também É uma surpresa É verdade Eu tô entregando Em breve Ela tá entregando Gente é surpresa pra vocês Gente tem um hino aqui Vai ser bênção também Deixa eu pegar aqui o hino aqui Pra vocês verem Como é o início do hino Ah lembrei Tá aqui Pera aí Só um pedacinho Pra vocês verem É um hino que Tive a oportunidade Com um pouco o Marconi Que vai ser bênção também Que futuramente Tá saindo aí pra vocês Que ela já tá Entregando aí Surpresa tudo Eita que é bênção Vamos lá Filho meu Eita glória Eu te visitei Quando você clamou Chorando no teu quarto Eu senti a tua dor E hoje eu vim aqui Pra gente conversar Abra bem os teus ouvidos E ouça o que vou falar E ouça o que vou falar Deus te abençoe Pode adorar Pode adorar Estou cuidando Pode adorar Tô trabalhando Pode adorar Enquanto você adora O céu se abrirá Pode adorar Estou cuidando Pode adorar Tô trabalhando Pode adorar Que a vitória vai chegar Vai chegar Tem gente que pensa Que a luta é pra morte Essa luta não é pra tua morte Essa luta te fará crescer E eu E eu serei glorificado Tua família Ela vai reconhecer Que eu sou Deus Na sua vida E irei trazer a solução E eu farei de ti Um grande campeão Então Pode adorar Estou cuidando Pode adorar Tô trabalhando Pode adorar Enquanto você adora O céu O céu se abrirá Pode adorar Estou cuidando Pode adorar Tô trabalhando Pode adorar Que a vitória vai chegar Ela virá Ela virá Eu creio Você crê? Aleluia Deus, ele é maravilhoso Agora a gente vai louvar o hino Valor de uma alma Que o Espírito Santo de Deus Também venha tocar no teu coração E se você ainda não se reconciliou Ainda dá tempo Dá tempo? Você se reconciliar Não Não deixe pra depois O que você pode fazer hoje Gente, Deus, ele é maravilhoso Nosso Deus, ele é Deus Que traz paz Pro coração Por mais aflito que ele esteja O nosso Deus Ele traz a paz Tá bom? Vamos louvar a Deus Irmão, você sabe o valor Que tem uma alma Sem todos os recursos humanos Poderiam pagar Dinheiro, a prata e o ouro No mundo inteiro É pouco demais Pro valor de uma alma Que Jesus comprou Irmão, o valor de uma alma Custou muito caro Foi alto o preço É necessário sentirmos por ela E aí vem o amor E aí vem o amor Ainda ensinando e orando E às vezes chorando Devemos buscar Todas as almas Que Jesus comprou Mão, quantas vezes tem alma Ao teu lado Chorando Gemendo, sofrendo Com fardo Pesado de dor Você é o culpado Tenha cuidado Porque uma alma Tem muito valor Irmão, o valor de uma alma Custou muito caro É necessário É necessário sentirmos por ela E mesmo o amor Zelando, ensinando e orando E às vezes chorando Devemos buscar Todas as almas Que Jesus comprou Olha só Irmão, você lembra do índio Do mestre amado Não foi um pedido Mas ordem Que ele nos deu Então pra que ficar De braços cruzados Se Cristo de braços abertos Por todos morreu Morreu por amor A você Irmão, o valor de uma alma Custou muito caro É necessário Sentirmos por ela Imenso amor Zelando, ensinando e orando E às vezes chorando Devemos buscar Todas as almas Que Jesus comprou Eita glória a Deus Agora eu gostaria de orar Pela sua vida Pra você que decidiu hoje Fazer uma aliança com o Senhor Jesus Fez a melhor coisa na vida A melhor escolha Que uma pessoa pode fazer É de se vir a Deus Porque essa escolha Ela não só se retrata A nossa vida aqui na terra Ela se retrata Sobre uma eternidade Uma escolha Uma escolha no qual Nós escolhemos Aonde nós queremos Passar a nossa eternidade Você fez a melhor escolha Você escolheu Passar a eternidade no céu Sabe? Servir a Deus De todo o nosso coração Renunciar Os nossos As coisas que o mundo Oferece pra cada um de nós O nosso eu O nosso ego O nosso orgulho Gente Significa Aqui na terra Renúncia Significa você ganha Lá no céu Significa Uma morada Que Deus está preparando Pra você E que você já conseguiu Passar forte Através da morte de Jesus E através deste momento Que você se reconciliou Com o Senhor Tá bom? Então vou orar Pela sua vida Tá? Eita glória a Deus Paravilhoso Deus Pai Senhor Muito obrigada Por estarmos aqui Muito obrigada Por estarmos diante Da tua presença Muito obrigada Deus Por este momento Que nós te louvamos Senhor Por aquela palavra Tão linda Que o Senhor Colocou nos nossos corações Obrigada Deus Por ter alcançado Vidas Pai Senhor Que o teu nome Seja glorificado Senhor Tu tens um nome Que está acima De todo nome Tu tens poder Senhor Jesus O Senhor Ele é fiel Tu és fiel Pai Deus Eu oro a ti Pai Para que o Senhor Venha pagar O nome do livro Da culpa Daqueles que estão Hoje fazendo aliança Contigo E escrever o nome No livro Da vida Pai A partir deste momento Todo sentimento De culpa Vai embora Todo sentimento Toda tristeza Tudo aquilo Que não provém De ti Vai embora Senhor Eu te peço Que a tua paz Venha reinar Neste coração Alcançando Senhor Jesus O mais profundo O oculto E o escondido Senhor Deus Tu passeia Na mente De um ser humano Glória a Deus O Senhor conhece As intenções E os desejos Dos corações Deus eu te peço Pai fortalece Aqueles que estão Fazendo hoje Uma aliança contigo Mas estão com medo De fracassar De errar e de cair Deus fortalece Senhor Pai Pai Repreende toda a enfermidade Senhor Senhor vai desfazendo Senhor vai desfazendo Laços do inimigo Glória a Deus Providência Nesta casa Nesta família Vai restituindo Lares Deus Vai renovando O amor Deus Vai renovando A união Deus Daqueles que estão Dentro de casa Mas estão maus Uns com os outros Que neste momento Deus Possam ser alcançados Pai Pela tua presença Que possam sentir algo Que possam sentir Arrependimento Que possam sentir Senhor O teu amor Entrando neste coração Que possam sentir A tua presença Entrando neste coração E que a partir de hoje Que esta noite Seja marcada Por mudança Por mudança Deus O inimigo achou Que ganhou Mas na verdade Ele perdeu Porque nós ganhamos Deus Porque no teu nome Há poder Pai Aquilo que o Senhor Tem nos mostrado Hoje Deus Casas que estão Enfrentando ventos Pai Que o Senhor Tem permitido Que soprasse Deus Aqueles que estão Pensando Que vão ser levados Pelas adversidades Pai Senhor Eu te peço Deus Entra com providência Pai Dá força Senhor Para aquele Que já não tem Mais nem força Para orar Para aquele Que já não tem Mais nem força De te buscar Deus Pai Que neste momento Essa pessoa Possa sentir O teu toque Tomar Senhor Jesus Voltar a tomar A posição de servo Voltar a te buscar Nas madrugadas Voltar a te buscar No momento Senhor Jesus Ter momentos Contigo Pai Para que o Senhor Venha começar A revelar Senhor Jesus Aquilo que o Senhor Falava antes A esse coração Pai Entra com providência Senhor Jesus Glória Em nome de Jesus Glória a Deus Em nome de Jesus Pai Renova Aquele que está Se sentindo fraco Levanta Aquele que está Caído Pai Nós te pedimos Humildemente Deus Porque se assim For a tua vontade Nós cremos Nesta noite Que o Senhor Está trabalhando Nós cremos Do teu milagre Em nome de Jesus Amém Que Deus abençoe Muito a sua vida Foi um prazer Estar aqui Gravando esta live Para mim é uma honra Muito grande Nossa live relâmpago Nossa live relâmpago Gente Que Deus abençoe Muito a vida De cada um de vocês E até a próxima Gente Agora para encerrar Essa live Vamos tirar aqui O celular Vamos tirar aqui O celular Um minutinho É Tira aqui Isso Bom Estamos aqui E nós queremos Agradecer a todos vocês Que adoraram Juntamente conosco Que Deus abençoe Grandemente A sua vida Para você que fez Uma aliança com Deus Fica firme e forte Nos caminhos do Senhor Conte com as nossas orações Estaremos orando por vocês Com certeza Conte com as nossas orações O nosso Deus Ele é fiel Guarda essa palavra De Deus no teu coração Creia no teu milagre Creia que Se Deus permitir o vento Vai ter o momento certo De Deus fazer cessar também E tudo acontece De acordo com a vontade de Deus Tá bom Deus abençoe todos vocês Cintia Obrigada por ter participado Amém Eu que agradeço A gente honra demais Deus abençoe todos vocês Gente Muito obrigada Por ter ficado até aqui Sidney Ivonilda Que Deus abençoe Márcia Fernando Caroline Nossa Todo mundo Deus abençoe todos Muito obrigada Quem compartilhou Quem curtiu Quem comentou aqui Deus abençoe todos vocês Não esquece de ir lá Pro canal da Talita Que vai sair vídeo novo E no dela também Tá bom Deus abençoe todos vocês Beijo 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 Tchau Tchau Obrigado.